Em algum momento senti-me saudades da Graçane? Não. Quer voltar a trabalhar com a Graçane? A Graçane é alguém que eu admiro porque tem muito potencial como artista e todo mundo sabe que isso. Se eu estivesse a negar isso, estaria aqui talvez a ser um pouco arrogante ou não sei o que lá. Mas ela tem muito potencial e hoje temos uma relação amigável de alguns projetos que eu posso muito bem chamá-la para poder entrar nos meus projetos. Tanto é que lançamos no mês de junho, se não me engano, uma música com o Raisson e gravamos também uma segunda música com o Gil Anderson. Estamos ali prestes também a lançar. Então temos aquela relação tipo se eu tiver um projeto, dar um colo nela. Não somos inimigos. Apesar de não sermos agora tão chegados, mas temos aquela liberdade, aquela relação. Liguei-me para ela e disse, olha, eu tenho um projeto assim e se ela tiver disponível, gravo. Tanto é que temos uma cena na aba que gravamos, mas está guardado.